Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo falando sobre os possíveis personagens que podem aparecer amanhã no vídeo anti-stuff Pra quem não sabe galera, amanhã acontece a live aí da Bandai né, que vai revelar os novos personagens A partir de 10 horas da manhã estaremos ao vivo aqui no canal, para que a gente possa cobrir essa live aí marota Então vem com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder essa live e as novidades ao vivo aqui junto com a gente, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos aqui para o vídeo analisar o que pode chegar amanhã, beleza? Então rapaziada, eu tenho duas teorias aí, até porque a gente não sabe se vai ser um banner de LF ou então será um banner de Legends All Star Então vou trazer teorias para essas duas suposições aí, show? Então vamos começar aqui com o banner Legends All Star, se for um banner Legends All Star, pode ser que chegue, na minha opinião aí, algum personagem assistente, entendeu? No Legends All Star, e aí eu diria que poderia ser o Trunks e o Gohan da saga lá contra os androides O Gohan Kotoko né, e o Trunkszinho que vira Super Saiyajin Pode ser que sejam eles dois aí assistentes, ia ser muito maneiro E um segundo personagem aí, que eu acho que pode chegar no Legends All Star, que pode ser um dos caras principais aí do banner O Whis Sparking, por quê? Acabou de chegar um Bills né, um Bills novo aí, e aí pode ser que chegue o Whis Sparking, que muita gente está fingindo ele também Então pode ser um banner Legends All Star com o Whis Sparking, com outro personagem God Ki também, entendeu? E aí a gente tem que ver Então eu acho que não vai fugir muito disso Eu acredito que vai ser alguém da saga ali dos androides, talvez o Gohan e o Trunks assistente Ou talvez até os androides assistente né E aí o Whis Sparking aí também pode chegar, se for a temática God Ki, entendeu? Se continuar na temática God Ki Então eu acredito que Legends All Star vai ficar entre esses personagens aí Show, ou God Ki, ou da saga androide, na minha opinião Antes de falar dos personagens LFs, também temos que falar dos personagens Zenkai Porque possivelmente vai ser revelado algum Zenkai aí E muita gente já está falando que vai ser o Frieza O Frieza dourado aí, pode ser ele ganhando o Zenkai Então, muita gente está especulando o Frieza Deixa aí nos comentários o que você acha dessa teoria do Frieza Até porque veio o Goku, veio o Vegeta Blue aí Então muita gente já está falando que vai ser o Frieza dourado, entendeu? Então deixa aí nos comentários se você acha que pode ser o Frieza o novo Zenkai Show? E agora sim vamos falar dos personagens LFs Que é os mais hypado aí pra rapaziada né Muita gente já teorizando eles E tem gente achando que pode ser o Goku Extinto Superior Mano, como eu falei no meu vídeo passado Goku Extinto Superior, 99% de chance de não aparecer agora nesse vídeo and stuff Porque cara, é quase 100% de certeza que ele vai ser revelado no aniversário só, mano Entendeu? Então fica tranquilo aí Você que não tem tantos cristais Pode ficar tranquilo Porque é basicamente, é praticamente impossível o Goku Extinto Superior aparecer amanhã Entendeu? O Goku Extinto Superior completo E agora vamos pra possibilidades Cara, como eu falei, eu ainda não descartei a possibilidade de chegar os personagens androides Juntos aí 17, 18 LF Eu acredito que pode sim chegar eles, mano Porque seria muito da hora ele chegando agora Show? E outro personagem aí LF que muita gente basicamente esqueceu dele O Gotenks O Gotenks, ele pode ganhar um LF aí A Bandai cria vários personagens LF aí Que não tem no anime, né Criam especiais aí, ataques especiais Finalizações especiais aí de LF Então pode ser que o Gotenks seja um personagem aí Com uma animação de LF aí brabo Entendeu? E outro personagem aí também Que muita gente já especulou também Que é a feminino, o personagem feminino, né Que é a Kefla LF Pode ser que ela apareça também aí Como o LF revelado nesse vídeo antes Tuffy Se for LF, né mano Tem que ficar ligado nisso Se for LF revelado Porque pode ser Legend of the Star também Como eu falei E o outro personagem aí que eu acho que pode chegar LF É o Trunks que corta o Frieza Lata Velha no meio Mano, esse Frieza não tem no jogo até hoje, né mano Esse Frieza não tem no jogo Esse Trunks tem no jogo Mas ele não tem LF nem nada do tipo, entendeu? Então pode ser que chegue o Trunks com a animação de LF Pra cima desse Frieza, beleza? Então, na minha opinião São essas aí as especulações As minhas previsões aí Do que pode chegar amanhã Do que pode ser revelado no Vídeo & Stuff Pra gente saber se vai ser revelado isso mesmo ou não Você tem que acompanhar aqui o canal A partir de 10 horas da manhã Amanhã, livezinha marota Cola com a gente Vou mandar salve pra todo mundo Daquele jeito que vocês já sabem, né Então, vem com nós Tamo junto Deixa o like E deixa aí nos comentários O que você acha que pode aparecer amanhã No Vídeo & Stuff Valeu Tamo junto E até a próxima É nóis